Foi deflagrada nesta quarta-feira, na cidade de Jacinto, a Operação Âmbitos. A ação cumpre três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. Entre os envolvidos estão dois vereadores que foram presos suspeitos de exploração sexual contra um adolescente de 15 anos. Fantônio Pê está chegando com esse destaque que apavorou a cidade de Jacinto e toda a nossa audiência também. Você vai contar detalhes disso aí, Fantônio, por favor. Como é que funcionava o esquema? Um vereador, segundo consta na investigação, no inquérito da polícia, um vereador teve a ideia de coagir um adolescente de 15 anos para que fizesse um vídeo, fizesse uma videochamada com conteúdo sexual como adversário político dele. A adolescente aceitou e não foi informada aqui qual foi o benefício que ela teria para poder fazer esse serviço e ela fez o vídeo. A partir daí, o alvo desse vídeo começou a ser extorquido, ser coagido, ser pressionado. Conforme diz aqui na investigação, o cidadão passou a ser extorquido e as investigações apontaram também que além dos dois vereadores, existe um terceiro cidadão que tem envolvimentos com o tráfico de drogas que passou a abusar sexualmente ou explorar sexualmente essa adolescente de 15 anos, inclusive fazendo com que ele acompanhasse durante viagens. Durante, diante da gravidade, diante dessa situação grave, a polícia civil pediu à justiça a prisão, a supressão temporária desses três cidadãos, os dois vereadores, mais esse outro cidadão envolvido com o tráfico de drogas, para que as investigações possam avançar. A justiça concedeu essas três ordens de prisão preventiva, mais os mandados de busca e apreensão. Os envolvidos foram presos na manhã de hoje, levados para a delegacia e vão ser colocados à disposição na unidade prisional até que as investigações sejam encerradas. Nas buscas, na busca e apreensão, foram recolhidos materiais que justificam essa história, essa possibilidade, esse intento criminoso. E aí vamos às respostas. Bom, os dois, os três suspeitos estão recolhidos no presídio na região de Jacinto, à disposição da justiça, até que a polícia avance nas investigações. A Câmara Municipal de Jacinto diz que não foi informada a respeito da investigação, está surpresa com tudo isso e assim que for notificada vai se manifestar. Então, Nicomédias aí está... Olha que criatividade, Nicomédias ainda não tinha visto essa modalidade criminosa, não. Para você desestabilizar um adversário político, você montar um esquema que envolve um adolescente com um vídeo de conteúdo pornográfico, sexual e ainda exploração dessa adolescente. Já tinha visto isso, Nicomédias? Não tinha não, não tinha não e vou te falar um negócio, viu? É, pelo que eu entendi das primeiras informações, né? O cidadão A chegou até a essa adolescente e disse, você vai arrumar uma forma, um encanto para chegar no cidadão B, para que ele possa chegar no nível de intimidade suficiente, que você vai abrir a câmera, vai trocar imagens, nudes, que chama, né? O nudes pode falar na televisão, Fantônio. Porque na internet pode falar, aqui também pode. Pode falar. Nudes é imagem da pessoa nuda, chama nudes. É nuda, não é nua, né, Nicomédias? Nua. A pessoa é nua. A imagem que chama nudes. É um jargão. Aí, é... Abrakan, ele fala assim, Abrakan. Manda uma imagem mais quente. E aí, nesse embrólio, nesse entreveiro, provavelmente saiu mensagens pornográficas de um lado e de outro. Houve a reciprocidade. Certamente, esse cidadão que fez a cabeça da adolescente, como diz bem você, a gente não sabe a troca do quê. Ele, então, deve ser que monitorava, gravava tudo isso, provavelmente. E aí, de posse dessa imagem, a investigação é que vai dizer se ele usava isso pra chantagear, pra votar num projeto que quisesse ou não. Se era oposição ou situação, eu não sei. É a investigação que vai olhar isso. Mas, no final das contas, praticava-se o crime chamado sextorção, Fantônio. A modalidade nova de extorsão, que é a extorsão mediante imagem íntima da pessoa. Chamada sextorção. A pessoa pega a imagem, a imagem do Fantônio, eu pego a imagem do Fantônio nu, na intimidade dele, e fala assim, se o seno me der tanto, eu mostro pro Jairão. Chama sextorção. Sextorção. Agora, a confusão já é um problema sério, porque envolve menor, né, Fantônio? É gravíssimo. É gravíssimo. Agora, mais ainda, por envolver agentes públicos, né? São pessoas públicas, né? Eleitos pelo povo. Então, envolve, de certo modo, embora seja uma conduta de nível penal, criminal, vai ensejar lá no dia a dia da Câmara. É, porque suponhamos que, ao final desse inquérito, seja realmente definido, vai em processo, e essas pessoas são condenadas. Nós estamos falando aí de sucessão. Envolve quem são aí os suplentes, quem é que vai assumir. Então, mexe com a organização do Legislativo da querida cidade de Jacinto. Sem contar que tem famílias envolvidas, né, Fantônio? Fala, Fantônio. Só mais um detalhe. Para quem não sabe, quem é o vereador? Não estou dizendo os dois cidadãos que foram presos, não. Estou dizendo a figura pública do vereador. É o cidadão que foi votado, eleito pelo povo, para cuidar das leis, para elaborar leis, para fiscalizar o cumprimento da lei. E esse cidadão, infelizmente, nem todos têm a capacidade, não são advogados, não têm o domínio da lei, mas eles têm uma assessoria jurídica que os ampara, eles têm orientadores. Então, quando se vê um profissional, um cidadão, que tem sob a sua guarda, tutela, a sua responsabilidade, elaborar leis, zelar pela lei e envolvido num esquema como esse e achar porque está acima ou que ninguém vai perceber, é realmente muito triste. Eu fico pensando nos eleitores, as pessoas que elegeram esse cidadão que teve essa ideia de utilizar um adolescente, uma menor de idade, de 15 anos, para poder atacar politicamente o seu adversário. Olha, Nicomédias, é mais um capítulo da história política aqui da região que precisa ser muito pensada e repensada porque nós nos avizinhamos de um processo eleitoral em breve. Então, que as pessoas pensem e repensem bem em quem vão votar nas próximas eleições. Nós aqui de Valadares passamos um trauma recente também relacionado à Câmara Municipal aqui, né, Fato Antônio? Vários traumas em relação à Câmara Municipal aqui de Bernardo Valadares. A gente sabe bem do que você está falando, né, da função do vereador. O vereador é uma pessoa pública. Embora esteja investido de um poder transitório, transitório, porque o mandato dura quatro anos, pode ser reeleito, mas é transitório, não dá à pessoa o direito de achar que é acima da lei, do bem e do mal. Tem uns que andam diferente quando são eleitos, né, andam diferente, se comportam diferente e acabam misturando com o que não deve. A gente lamenta profundamente, profundamente. Fantônio, acompanha de perto esse caso. Eu sei que o Saulo chega a 6h55MG Record aqui. Se você tiver a informação, se você conseguir a fala do presidente da Câmara, é importante que ele fale para a cidade, Fantônio. O nosso programa entra lá, a TV Leste entra na região. Grava algum vídeo, chama aí o Fantônio no WhatsApp, alguém da assessoria, dos vereadores também, se manifeste, né? Porque a gente não está falando os nomes aqui, mas a cidade já sabe quem são as pessoas envolvidas. Então é de bom tom que a comunidade seja respondida a contento. Logo mais no MGRC, você repercute isso com o Saulo Bernardo. Viu, Fantônio Peço? É muito triste quando a gente toca em assuntos relacionados a câmaras municipais, né? Eu tenho uma ligação muito grande com a parte política, tenho amigos na política, né? Sou político também. Eu fico muito triste quando vem esse tipo de desdobramento, porque a pessoa empolga com o poder. Olha, não é, Jairão? Não pode empolgar. Não pode empolgar, gente. Não, poder subir um pouquinho, sujeito, aí já não presta. É, aí como diz o Jairão, né? Aí o Labaner, subiu um pouquinho o poder. Você viu desestabilizando, começa a aparecer o caráter. Pessoa que é normal com você, virou seu chefe. Mudou, você já pode dar uma olhada que o caráter não é bom. Ah, é assim. Se foi eleito vereador, eleito pelo povo, aí muda. Agora, muda até o jeito de cumprimentar a gente? Pra que é isso, hein? Uma bobiça dura quatro anos. Misericórdia. Viva as câmaras municipais da nossa região, né, gente? Viva o Brasil, né? É.